Vamos estudar o tema Hissan, cálculo com armação, adição de Shosu, número decimal, da casa do décimo mais Seisu, número inteiro. Para armar a conta, alinhamos os números por ordem das casas. 3 e 2 são números da casa da unidade, então escrevemos assim, um embaixo do outro. A casa do décimo, de 2, é zero, então colocamos o ponto decimal assim e escrevemos o 6 e o zero assim, um embaixo do outro. Em seguida, vamos traçar a linha assim, com uma régua. Começamos a calcular pela casa do décimo. 6 mais zero igual a 6. Em seguida, vamos calcular a casa da unidade. 3 mais 2 igual a 5. E vamos colocar o ponto decimal da resposta na mesma linha do ponto decimal de cima. Por último, vamos escrever a resposta na sentença matemática de cima. Assim, terminamos o Hissan, cálculo com armação. Então, vamos fazer o exercício. Aperte o botão pausar e resolva o exercício. Quando terminar, aperte o botão reproduzir e vamos verificar se está certo. Vamos verificar a resposta. Primeiro, 4.3 mais 2. A resposta é 6.3. Segundo, 3.7 mais 5. Vamos resolver como o primeiro. A resposta é 8.7. Por último, vamos recapitular esta aula. Terminamos aqui o estudo de hoje. E aí We'll comeiamo. E aí We'll comeua. We'll comeua. Obrigado.